A gente vai agora para o residencial Vale dos Sonhos, para mostrar a situação da Flávia dos Reis, que teve também a casa devastada pela chuva, a água alagou tudo, deixou só a lama. A Flávia Doméstica veio de Minas Gerais para trabalhar em Goiás, está precisando de ajuda, eu vou falar com ela agora. Flávia, bom dia, como é que foi a noite por aí, minha irmã? Bom dia, foi tenso a noite, dormi nada. O que aconteceu com a sua casa? Mostra para a gente. O muro lá de trás desabou, eu estava com a minha filha deitada no quarto, achei que tinha sido um raio que tinha caído, aí quando eu vi a água entrando no quarto, que eu cheguei aqui na porta, veio de uma vez assim já, tinha jeito de passar, a água estava batendo no meu joelho já. E aí na sua casa só moram você e sua filha? Minha menina ficou muito... É, eu e minha filha de cinco anos, ela ficou muito assustada, gritando, mãe não deixou morrer, mãe não deixou morrer. E pelo que a gente está vendo aí nas imagens... Não tinha como abrir o portão, eu gritando. Essa água entrou em todos os cômodos, né Flávia? Foi, todos, aqui na cozinha... O que você perdeu? No banheiro... Tudo. Graças a Deus a vida não. Com certeza, a vida é muito importante, né? Conseguiu escapar ali. Eu estava deitada aqui, aí quando penso... Graças a Deus, aí já veio a água, não teve como sair, eu fui para a janela, grade, tentei abrir essa porta, não conseguia, eu tive que passar no meio dos... Vem descendo lá, batendo na minha perna e... A vizinha abriu o portão. E o Agrão está mostrando para a gente ali nas imagens, ó, a região da cozinha, do quarto dela, a situação, né? Desses ambientes, colchão extremamente molhado, fogão, micro-ondas, perdeu tudo. Dentro da cozinha está só a lama ali, muitos galhos também, restinhos de grama, né? Que vão sendo carregados ali para dentro. E olha a quantidade de terra, gente, que foi parar dentro da casa dela. A geladeira já era, tudo se perdeu ali. A Flávia está precisando de ajuda, gente. Você que puder fazer uma transferência para ela, aí o dinheiro realmente vale demais. É claro que alimento, alguém que possa ir ali ajudar ela a limpar essa casa, né? Isso ela não consegue. Eu vou passar aqui o Pix, Flávia, você me disse se está certinho, é o número do celular dela. É o DDD35, que ela veio de fora, veio de Minas, 99714-0959. Está em nome de Flávia dos Reis Silveira Silva, está certinho, né, Flávia? Está certo. É isso aí, gente. Quem puder ajudar a Flávia, toda ajuda vai ser bem-vinda. Ela disse que está sozinha, tem somente a filha de 5 anos. Você imagina a cabecinha dessa criança, que desespero. E hoje promete mais chuva, está um dia mais frio, elas estão sem roupa. A gente vê ali tudo destruído, o armário, os brinquedos da filha dela de 5 anos jogados no chão. Então, toda ajuda é bem-vinda. O Pix está aí na tela. Se eu não puder fazer agora, hoje muita gente recebe, porque eu sei que hoje é o quinto dia útil, né? Muita gente recebe hoje. Já separa um valor aí, manda para a Flávia. 30, 50 reais, 100 reais, tudo vai ajudar com certeza. Ela é uma mãe solteira que está ali batalhando para sustentar a filha dela e precisa de ajuda para a casa dela. O Pix está aí em nome de Flávia dos Reis Silveira Silva. Obrigada, Magrão. Obrigada, Flávia. Também vai dar tudo certo, minha irmã. Confia que hoje ainda você consegue recuperar tudo isso. Se você quiser.